Eu sei, eu sei, já tinha vazado quase tudo, bem no padrão Ubisoft de vazamento aí, mas agora a gente tem mais detalhes, então bora dar uma olhada nisso, beleza? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o Ghost Recon Breakpoint e o novo episódio. O Red Patriot. Mas antes, não esquece, deixa o like aqui pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixa um comentário aí ao final pra poder a gente debater melhor esse assunto e caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho, faz todo esse protocolo que você já tá acostumado a escutar por aí, não perde tempo, se inscreve e vamo que vamo. Então, senhores, como eu já tinha dito nos outros vídeos aí, o episódio 3 ele deveria ser revelado no Ubisoft Forward, né? Mas os estagiários aí deram uma forcinha pra gente, que é mais ansioso e gosta de saber das coisas antes, não é verdade? Muito bom. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui explicando sobre o vazamento bizarro desse episódio 3 que ocorreu nos últimos dias. É sério, não tem uma outra forma de descrever um vazamento como esse que não seja como bizarro. Normalmente, a gente tá acostumado a ver vídeos vazados, gameplays, prints, cosméticos e tal, esse tipo de coisa, né? Até meio padrão aí, mas dessa vez os caras eles realmente se superaram, cara. Soltaram aí a interface inteira dentro do game pra quem quisesse ver. Claro que logo na sequência eles entraram com uma manutenção e tal, retiraram tudo, mas aí já era, né? Como sempre, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu fiz, onde eu falo em detalhes sobre isso. E caso você que tá aí assistindo ainda não tenha visto, eu recomendo muito que veja, porque ele meio que complementa esse vídeo aqui, ok? Dá uma olhada lá após esse vídeo, logicamente. Depois desse vazamento aí, já tava na cara que a Ubisoft deveria mesmo soltar ao menos algum teaser antes do Ubisoft Forward. Aliás, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, deve tá rolando o Ubisoft Forward. Infelizmente, no horário, eu não estarei em casa pra poder passar esse material. Então, eu tô mandando esse aqui. E assim que eu chegar, que eu olhar o conteúdo que vai ser anunciado no Ubisoft Forward, eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito, ou caso tenha sido um trailer grande, gameplay, alguma coisa, analisando o que aconteceu, ok? Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre o teaser que soltaram dia 8 de setembro. Vamos dar uma conferida. Então, vamos lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não tem como errar nesse sentido! Não, 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 não! Mas ainda assim como aconteceu com a Deep State, a primeira missão, ou melhor, as duas primeiras missões vão ficar disponíveis para todo mundo jogar, certo? E aí, caso você queira jogar o resto, aí você tem duas opções, ou você adquire o passe do ano 1, ou você se junta a alguém que tenha esse passe e você vai poder jogar todas as missões, porém, quem não tem o passe de ano 1 não vai receber as recompensas, ok? Mas vai poder jogar! Todo mundo aqui falando absolutamente tudo sobre esse episódio, certo? Então fique esperto! E aí, né? E aí, né? pelas grandes conspirações de Tom Clancy, né? Se você vai mesmo superar a Deep State, comenta aqui embaixo, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família, ok? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo do evento Resistência, vale muito a pena conferir caso você ainda não tenha visto. Valeu, falou, e até a próxima! 1, 2, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 2, 3...